A gente se reúne em qualquer lugar Vindo a praia do futuro é na barraca Caisvar Esquece dos problemas, guerra e inflação Mostrando a todo mundo a nossa vocação Não fiquem mais em casa ver televisão Vem cá participar de nossa diversão Pegue o microfone e mostre ao povo inteiro Que não é só cantor debaixo do chuveiro É assim que se faz nosso karaokê cantar Que que karaokê show Sempre mais brincando pra valer Que que karaokê dois pra praia Que que não tem ideologia Eu quero uma pra viver Brincando de cantar junto com você Ideologia Com cais pra praia tem que que karaokê Que nesse dia É terça-feira que você pode cantar pra valer Na nossa festa Na nossa festa fala em tudo Parecer alguém como eu Como você A gente às vezes sente sofrer Dança sem querer dançar Na nossa festa fala em tudo Parecer alguém como eu Como você Como você Cante bem, cante mal Cante sem parar Cante bem, cante até Sem saber cantar Que eu disse Cante bem, cante mal Cante sem parar Tatiana 21 Agora é hora de cantar Jogado a seu pé Seu sonho Exagerado Agora o amor É tentado Vamos aqui Agora é hora de cantar E no momento Nunca espar São dois exagerados Trouxeram a filha pra brincar Saber as coisas mais legais Pra ser tudo Luz a nós Jogado a seus pés O mundo inteiro Acordar E a gente dormir Dormir O dia nasceu feliz Essa vida que eu quis O mundo inteiro Acordar E a gente dormir Dormir Todo dia é dia Tudo em nome o amor Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro Acordar E a gente dormir Procurando a vaca Procurando vaca Dormir 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 De Cuiabá, de Cuiabá, Mato Grosso do Sul De Cuiabá, de Cuiabá, de Cuiabá, Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul É isso aqui novo Mato Grosso do Sul É Eu quero saber o que é que você tá Se essas suas casas louças vão, não é É porque você ama e tanto teme Pode cair já E você quer brincar Com a gente aqui nunca está A gente já tá aqui, a gente foi convidar Pessoal do Pabllo Grosso veio pra cantar A gente se reúne em qualquer lugar E na praia do futuro e na barraca Cuiabá Esquece problema, guerra e inflação Mostrando a todo mundo a nossa vocação Não fique mais em casa ver televisão Vem cá participar de nossa diversão Pegue o microfone e mostre ao povo inteiro Que não é só cantor debaixo do chuveiro É assim que se faz Nosso karaokê Cantar sempre mais Brincando pra valer É assim que se faz Nosso karaokê Cantar sempre mais Brincando com temtem Nós queremos é festa louco Queremos é festa louco Queremos é festa louco Após a festa queremos mais um pouco A gente se reúne em qualquer lugar